Estou vendo o dia, me agiço, você é meu Que é pra zebrinha, ela é toda listradinha Descubra agora você, o mistério da zebrinha Eu não sei, eu sei lá Se ela é preta ou é branquinha Mas dá pra pintar, ela é bem coloridinha Será que ela é preta ou será que ela é branquinha? Eu não sei, eu sei lá É um mistério da zebrinha Essa zebrinha, ela é toda listradinha Descubra agora você, o mistério da zebrinha Eu não sei, eu sei lá Se eu vou contar essa listinha Se ela é preta ou é branquinha Será que ela é preta ou será que ela é branquinha? Acho que isso não importa Porque ela é nossa amiguinha Que é pra zebrinha, ela é toda listradinha Descubra agora você, o mistério da zebrinha Eu não sei, eu sei lá Se ela é preta ou é branquinha Mas dá pra pintar, ela é bem coloridinha Será que ela é preta ou será que ela é branquinha? Eu não sei, eu sei lá É um mistério da zebrinha Essa zebrinha Essa zebrinha, ela é toda listradinha Descubra agora você, o mistério da zebrinha Eu não sei, eu sei lá Eu não sei, eu sei lá Eu vou contar essa listinha Essa zebrinha, ela é toda listradinha Sem mais as pretinhas Será que ela é preta ou será que ela é branquinha? Acho que isso não importa Porque ela é nossa amiguinha Ah, não me dá moral ирован Ahí